Estou aqui já faz uma semana Quando você me trancou no seu quarto Me sequestrou, me prendeu nessa cama E se amarrou De tanto amar já não tenho mais forças Você quer mais, não me dá liberdade Não quer saber se eu estou com vontade Estou chegando ao fim Quando eu penso em fugir Você finge chorar E promete me dar tudo como eu quiser Quando eu quero partir Você cola em mim E se esfrega assim E eu fico em suas mãos Essa prisão já me tá calafrio Só de pensar minha pele arrepia Vendo você como um bicho no céu Que vem me devorar Já nem sei mais se tensão ou se medo Me acostumei com você a meu lado Eu fico louco e não faço segredo Eu também quero mais Quando eu penso em fugir Você finge chorar E promete me dar tudo como eu quiser Quando eu quero partir Você cola em mim E se esfrega assim E eu fico em suas mãos Quando eu penso em fugir Você finge chorar Você finge chorar E promete me dar tudo como eu quiser Quando eu quero partir Você cola em mim E se esfrega assim E eu fico em suas mãos Estou aqui já faz uma semana Estou aqui já faz uma semana Estou aqui já faz uma semana Onde você encontra é a semana E se esfrega assim E se esfrega assim Eu fico em suas mãos E se esfrega assim E se esfrega assim Obrigado.